Próximo, orador inscrito, deputado Heráclito Fortes, V. Exª. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, é evidente que o assunto de hoje não é o que ocorre aqui na Câmara, mas o que se passa no Senado. E acho, meu caro deputado Bruno Covas, que a presidente retirante Dilma Rousseff presta agora um grande serviço à democracia quando legitima o processo do impeachment. O que lá trata aquele que preside a sessão, ministro Lewandowski, de excelência, e os senadores que lhe julgam idem. Eu digo isso porque nós devemos acabar de uma vez por todas, todas, essa paranoia. Esse processo é um processo cantado e decantado, que passou por todos os trâmites regimentais e constitucionais. Eu estava dizendo agora há pouco aos companheiros que se a presidente Dilma tivesse tido, ao longo desse, principalmente, segundo mandato, o comportamento que está tendo hoje aí no Senado, não estaria passando pelo que passou. O que é que fez a presidente Dilma amargar esse processo? Além das pedaladas, além da Petrobras, a inapetência do diálogo. E botou na sua área de coordenação política um homem inteiramente inimigo da conciliação e do diálogo, que era o então Aloysio Mercadante. E vejam bem, super-ministro. Foi ministro da Educação duas vezes, foi ministro das Minas e Energia e foi ministro CERF da Casa Civil. Eu quero lembrar os companheiros que nós começamos aqui numa tentativa de abrir diálogo pela governabilidade. O deputado Foleto, que está me ouvindo, se lembra que nós fomos, inclusive, a residência oficial do governador do Distrito Federal, para uma conversa sobre os rumos da economia, aquela época comandada por Joaquim Levy e pelo ministro do Planejamento, Joaquim Barbosa. Nós esgotamos todas as possibilidades de diálogo. Não houve contrapartida, não houve resposta. E eu via os companheiros do PT que voltavam para esta casa cabisbaixos, porque não tinham eco nas suas propostas de promover o diálogo da governabilidade. Não podia ter sido o desfecho desse episódio, senhor presidente, se não o que vemos agora. Quem pensava que a participação da presidente Dilma seria um fiasco, não a conhece. foi presidente da República, foi secretária no Rio Grande do Sul e tem um certo discernimento no campo do debate. O que falta a ela é discernimento de dialogar. O que faltou a ela foi humildade. Eu nunca me esqueço de quando ela, em determinado momento, deputado Felipe Baia, dizia que o Itamaraty precisava de um engenheiro e não de um diplomata. Os ministros tinham pavor a despachar. Aliás, alguns comemoravam quando passavam uma semana, um mês, dois meses, três meses, sem ser... Quem foi, senhor presidente, agradecendo? Daí porque o que nós estamos vendo aqui é um final que não surpreende a ninguém. Não surpreende ao Brasil. Não surpreende a esta casa. E não surpreende nem seus próprios companheiros de partido. Eu só espero que o Brasil retome o seu caminho de paz, de governabilidade e que a oposição, agora definitiva, não feche as portas para o diálogo. Não se negue a conversar. Não com Michel Temer, mas conversar com o Brasil. Esse momento é o momento onde nós vamos precisar muito de um campo aberto para o diálogo. Porque somente através do diálogo nós poderemos recuperar a combalida economia brasileira produto de desmandos de transição de governo. Muito obrigado, senhor presidente.